Eu Conheço Uma Novinha 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 Letícia 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 Pra onde você vai Praquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar Eu Conheço Uma Novinha Eu Conheço Uma Novinha Falando Que Ia Voltar Tu Me Deixou Aqui Sozinho Comprei Duas e Globo Pra gente Tomar Tô Te Esperando Aqui Num Bar Mas Comprei Duas Eu Conheço Uma Novinha Eu Conheço Uma Novinha Eu Conheço Uma Novinha Letícia 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 Pra onde você vai Aquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar Você é uma polícia Estourou Isso aí que ela contou Alma de gato nas teclas M7 Trucks Tamo junto menino Entou Coroa passada Não, estou lá na internet Marquinhos, é desse olho É diferente, é estou lá É adulto, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A live, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote É adulto, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A live, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Em nome de gráfica, Samuel Artes Mostra o iPhone, meu parceiro Samuel Vou ouvir falar que você Já tem um novo amor E o que importa é saber Por que por outro me trocou Estou aqui sentado num bar Tentando te esquecer E o que me resta é chorar E o que vou fazer Pra tirar você do meu peito Dá só, traz mais um acendelo Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Estourou, menino Isso aí pelo cantor Alba de gato no hashtag Não tem que respeitar a pegada do garoto Bolo de sabores Nosso Senhor apareceu Tamo junto Ouvir falar que você Já tem um novo amor E o que importa é saber Por que por outro me trocou Estou aqui sentado num bar Tentando te esquecer E o que me resta é chorar E o que vou fazer Pra tirar você do meu peito Garçom, traz mais um acendelo Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Estourou, hein Leila da mídia Chaves, São Pedro Chamou